Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha. Então, eu sempre digo aqui que tem algumas pessoas que eu admiro pela sua inteligência, eu acho, pela sagacidade e tal, mas essas pessoas não significa que elas não cometam erro, não cometam deslizes, que elas são deuses para mim. Então, não são, são pessoas que a gente admira, tanto no âmbito das religiões, como no âmbito da vida de um modo geral, até pessoas que têm um pensamento divergente, filosoficamente divergente do meu, têm minha admiração por algumas coisas. Isso é natural, eu não vou ficar encharcando, como diz o Chico Galeno, eu gosto de ver algumas coisas que ele diz, eu vou ficar, nesse caso assim, perturbando as pessoas pelos seus pontos filosóficos, nada disso. Mas essas pessoas não são deuses para mim, elas não são como esses bonecos aqui, que são inanimados e que não causam problemas. O restante, todo mundo causa problema e tem sempre uma problemática. Eu estava assistindo um vídeo aqui do Iago Martins, que é uma das pessoas que eu admiro, dentre esses pastores todos aí, ele é uma das pessoas que eu mais admiro, ao lado de Rodrigo Silva, mas já critiquei e vou continuar criticando todos os dois e mais outros, além de Caio e Fábio, todos cometem deslizes e alguns fazem reparo desse deslize e outros não. Então, a vida segue, né? Então, o Iago Martins faz um comentário aqui sobre o Kleber Lucas, que eu queria analisar com vocês aqui. Veja só. O pastor que curtou músicas do Kleber Lucas, do Novoros da Igreja. Achei coerente de você. A minha postura pessoal, e é o que eu indico do pessoal do Novoros da Igreja, eu não fico fiscalizando também o tempo todo, porque eu nem conheço os góspios, mas o que eu indico é, evitem herédios do momento. Então, essa música aqui, o autor dessa música era meio herédico, mas, sei lá, é dos anos 80, anos 90, anos 2000, ninguém sabe mais quem é a pessoa. A música já foi recantada por várias pessoas já diferentes, então, tem versões dessa música por vários músicos diferentes, eu não vejo problema. Agora, essa música está intimamente associada a algum herédio em particular. Eu acho um problema a gente cantar na igreja, tá bom? Então, assim, músicas do Kleber Lucas, Kleber Lucas é um herédio, é um, sabe, largou, ele finge que não, mas largou o cristianismo há muito tempo, vive um arremedo do cristianismo, que é coisa completamente demoníaca. Cantar as músicas dele é uma coisa boa? Eu acho que se a gente pode evitar, é ideal evitar, mas, se cair, eu nem sei quais são as músicas do Kleber Lucas. Duvidar em igreja vai até cantar alguma, mas eu acho que é um caminho sábio da gente evitar esse tipo de música quando envolve alguma pessoa que está particularmente ouvida com o heredio. A Bíblia faz referência a Carlos? Então, vocês viram aí, ouviram aí o que o Iago falou, né? Kleber Lucas é um herége e, por esse motivo, as músicas dele devem ser evitadas. Até as músicas mais antigas, antes dele se tornar um herége, as músicas também agora já se tornaram heréges. Então, é interessante isso, né? Então, ou seja, mas aqui tem um outro ponto que a gente vai ver mais à frente, que eu fiz comentários no vídeo, lá no chat, exatamente por conta dessa incoerência, dessa fala nesses dois pontos aqui. Então, o Kleber Lucas, ele se tornou um herége há algum tempo atrás, né? O primeiro fator que o transformou em um herége foi o fato dele ter casado algumas vezes, né? E eu conheço outras pessoas, pastores, líderes, donos de igreja, tem, inclusive, um casado com uma amiga minha, que o cara foi casado pela terceira vez. Existe um ex-presidente aí que foi casado com quatro vezes, todas as vezes com a amante, né? Com quem ele estava traindo a esposa anterior. Então, foi se casando com as amantes. E aí, está tudo bem, está tudo certo. Mas eu ouvi pessoas dançando e cantando dentro de igrejas o seu nome, adorando o seu nome. Então, isso não é heresia, né? Está tudo certo, está tudo bem, não há nenhum problema. Está tudo certo, né? Então, assim, é incrível isso, né? Mas o Kleber Lucas teve um segundo ponto também que foi, que o tornou herége foi quando ele participou de um evento no centro de Umbanda, alguma coisa assim, e ele tirou foto lá com o Pai de Santos. Isso foi também um ponto gigantesco para ele ser enviado ao mundo dos heréges. O que aconteceu é que o Kleber Lucas já contou isso algumas vezes, eu já ouvi diversas vezes do Kleber Lucas falando. Quando ele era criança, a família morava numa favela, e eles sofriam muitas dificuldades, era fome, era tudo aquilo que você imaginar, ataques de bandidos, traficantes, vagabundos, que não respeitam a causa nem a honra de ninguém, não tem pudor, eles entram, invadem. E, por outro lado, eles também cumprem um papel que o Estado não cumpria, o que não cumpre, né? Até hoje o Estado não cumpre, não cumpria para eles, não cumpre de um modo geral. É que o Estado abandona essas pessoas à própria sorte, e o traficante sabe disso, vai lá e, ah, está faltando dinheiro, complementar aqui o dinheiro do gás, o leite da criança, a conta de energia, o traficante paga em troca de uma pequena contribuição, ou seja, uma certa proteção quando a polícia vem buscá-los, ou vem prendê-los. E esses caras acabam fazendo isso, e as pessoas acabam se sentindo compelidas a contribuir com esses bandidos. Esse foi um outro. E o Caio Berluc contava que quando eles moravam na favela, passavam muita dificuldade, fome, ele, o restante dos irmãos lá, a mãe, alguma coisa assim, passavam muita fome, muita dificuldade, e às vezes vinha comida de tudo quanto é lugar. Dos crentes vinha comida dos bandidos, vinha comida da família dos bandidos, e até dos terreiros de Umbanda lá, vinha refeição. E ele disse, cara, quem está com fome não escolhe, ou seja, quem está com fome realmente não escolhe, para saber o cardápio de hoje é o quê? Quem foi que fez? Foi um chef francês, um chef italiano, é comida mediterrânea, é comida turca, é comida indiana, é tailandesa, que tipo de comida é? Quer dizer, você não está perguntando quando você está com fome, com muita dificuldade, há dias sem comer, você come aquilo que chegar para você, e não importa quem vai trazer. Então ele contou isso. Então isso aí é incrível. Então por isso o Kleber Lucas foi enviado ao mundo dos hereges, parece que sem retorno, assim, com a data, eu acho que está meio definitivo. Mas tudo bem. Então, esse é um ponto, né? Então assim, o Kleber Lucas e todas essas dificuldades aí encontradas, eu acho que 93% dos evangélicos já cancelaram o Kleber Lucas, e o incrível é que para outras ocasiões está tudo bem, né? Tem, assim, pastores quando não querem mais ficar com suas esposas, né? Que tem uns aí até que matam, como aconteceu com essa Sara Mariana, que foi morta aí por esse marido dela aí. Dentre outras coisas, o tal do Anderson, que foi morto pela tal da Flor de Lis, que era pastora, dona da igreja, né? Então, heresia maior não existe. Não só heresia, criminosos, assassinos, mas está tudo bem. O importante é que o Kleber Lucas seja cancelado. Além de outras pessoas que cometeram outros deslizes aí, mas está tudo bem. Está tudo bem. A polícia encontrando avião de donos de igreja e de famílias de pessoas que se tornaram políticas e famosas nos últimos anos aí, está tudo bem. Isso aí não importa não. O que importa é que você não pode ouvir músicas do Kleber Lucas e está tudo certo. Aqui tem um outro ponto em que o Iago vai falar uma outra coisa, que aí eu achei super interessante. Vamos ver aqui, caralho. Tá? Nem respaldo do bíblico não, filho. Nem não. Pastor, escutar metal é pecado, Iron Man, Zipnode. Cara, eu evito músicas com palavrão, evito músicas que adoram demônios, sei lá, ou que tenham valores contra minha própria fé. Todo o resto, todo o resto eu escuto tranquilo. Eu canto sobre coisas, sobre eventos, sobre acontecimentos, aí eu não tenho nenhum problema. Tem vídeo aqui no canal completo sobre música do mundo. Você pode ir lá e usar como base para poder criar uma teologia na mão. O que deveria falar na palavra de... Então, vocês ouviram aí, né? No outro ponto, ele já disse aqui para o Fiel que não tem problema ouvir músicas do mundo, que os evangélicos, de um modo geral, consideram músicas do mundo. Se não for música gospel, não estiver na harpa, são músicas do mundo. Mas ele ouve, ouve o Slipknot. O Slipknot, eu ouço o Slipknot, só que eu não tenho essa moral, né? Com a ética, eu tenho a ética. A ética é a reflexão da moral. Então, eu tenho moral, mas não esta moral que os evangélicos tentam passar. Então, ou seja, eu ouço o Slipknot, não tem problema. Eu ouço outras bandas. Eu só não ouço bandas que são nazistas ou racistas e outras como o próprio Pantera, por exemplo, que é uma banda nazista. Eu não ouço de jeito nenhum, mas eu ouço outras bandas. Eu ouço até o Ghost, eu gosto do Ghost. E olha que o Ghost tem umas músicas com as letras pesadas. Iron Maiden tem música com letra pesada. E se de si tem música com letra pesada, pode ouvir, está tudo bem. Essas pessoas não são hereges e não vai levar ninguém para o inferno. Apenas o Kleber Lucas vai levar as pessoas para o inferno com a música dele porque ele é um herege. Mas o Slipknot, outras bandas, pode ouvir outras coisas. Está tudo tranquilo. Ah, esqueci de uma outra coisa. Outro fator que levou o Kleber Lucas ao mundo dos hereges foi porque ele gravou uma música dele junto com o Caetano Veloso. Então, também foi outro, o terceiro motivo que o levou para o mundo dos hereges. Então, eu acho, na minha parte, que é muita hipocrisia. Você não poder ouvir Kleber Lucas, que as igrejas já cancelaram, mas poder ouvir, está tranquilo, está liberado. Você pode ouvir outras bandas e eu não tenho nada contra isso, mas dizer que você não pode ouvir Kleber Lucas porque é um herege, mas pode ouvir bandas que muitas delas são satânicas, com letras satânicas de vários sentidos ou outras letras muito mais pesadas que tratam de assuntos muito mais pesados. Está tranquilo, está ok. Entendeu? O importante é não ouvir Kleber Lucas. Lamentavelmente, isso acontece. E o Kleber Lucas, as festas que ele já deu na casa dele e convidou pessoas, essas mesmas pessoas armaram situações em que não eram reais, mas quando cai na internet na boca do povo e se espalha como pólvora e aí a coisa vai rápido. Então é isso aí. Valeu, muito obrigado. Obrigado.